Fala, eu sou o Jogro Negras, Evandro na área, trazendo notícias, é claro, sempre torcedor, e você sabe disso, do meu, do seu e do nosso, é claro, Mengão, aqui no canal Flabrabos, mas antes de mais nada, vou pedir a você aí, galera, que tá do outro lado me assistindo agora, pô, manhãzona aí de quinta-feira, se inscreva no canal, você ainda não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito, se inscreva, se inscreveu, amassa com força o dedo no like, compartilhe, nunca se esqueça de acionar o sino das notificações, e dito isso, vamos para as informações, e eu vou começar falando aí sobre Fabrício Bruno, ele que aí chegou às suas redes sociais agradecendo, não só aos seus familiares, e sim também o torcedor rubro-negro, que vive aí esse momento inguejável na carreira, apesar do fracasso do rubro-negro, na temporada passada, é claro, o zagueiro conquistou seu espaço na linha defensiva do nosso Mengão, ao lado do Léo Pereira, não dá para esquecer isso, na zaga menos vazada do Campeonato Carioca em 2024, além de renovar o seu contrato recentemente, também apareceu pela primeira vez na lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior DJ, ele mesmo, e vai vestir a amarelinha nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, lembrando que ele está no lugar aí do Marquinhos, Marquinhos do Paris Saint-Germain, não sei o que aconteceu com ele também, se alguém sabe o que aconteceu com o Marquinhos por não ser convocado, porque foi convocado e depois deixou de ser convocado, deixa nos comentários, agradeço aí a participação de todos, tá? E aí ele vai participar desses dois jogos, e ele agradeceu aí o torcedor rubro-negro, agradeceu aos familiares, né? E aí abro aspas para o Fabrício Bruno, o trabalho diário transforma os sonhos em realidade, agradeço a Deus por ele realizar o que mais eu amo, assim como os meus pais que acreditaram no meu sonho, dedico esse momento inesquecível da minha vida a eles e a minha esposa Ana Clara com os meus filhos Luca. E obrigado também ao Flamengo e obrigado à nação, vocês são combustível para eu continuar correndo atrás dos meus sonhos, e isso foi o que ele disse nas redes sociais, colocando a amarelinha. Parabéns aí ao Fabrício Bruno e boa sorte. Mudando totalmente de assunto, o torcedor rubro-negro, eu vou falar da novela, e essa novela aqui sobre o Oscar sempre vem à tona, tá galera? Sempre vem à tona. Eu tinha comentado sobre a situação dele na rede vizinha, né? E agora vou comentar novamente, porque não tem só o Flamengo com interesse no Oscar, tá? E sim o Internacional também. O técnico Eduardo Koldt, né? Que quer contar com o Meia Oscar, que é o técnico do Internacional, o jogador que atua atualmente aí no Xangai Port, lá na China. Tem um contrato com o clube da China até o final do ano, né? Até o final do mês de novembro. E o time gaúcho, no entanto, poderá ter a concorrência poderosa, é claro, do nosso Mengão, visando ter o jogador. O time carioca segue de olho na situação do Meia e pode voltar à carga para tê-lo nos próximos meses. O Oscar, segundo seu staff, tinha acordo verbal com a equipe carioca nas últimas janelas, e é por isso que eu tô falando que é uma novela que já se estende por um tempo. Caso consiga a liberação do futebol chinês, de maneira adiantada, ele teria sido confirmado como reforço do nosso Mengão. O acerto, no entanto, caiu em dezembro de 2023. Mesmo assim, a direção do clube do Rio de Janeiro segue atenta à sua situação e pode voltar a tentar à sua contratação para o meio da temporada. Galera, eu acredito que no meio da temporada não aconteça. O Oscar hoje tem 32 anos e se ele vir para o meio da temporada, que eu acredito que não aconteça, porque ele tem contrato com o Xangai até o final do ano, isso aconteça se o Flamengo conseguir a contratação dele, possa ser para o ano que venha. O jogador vai estar com 33 anos. Então, pergunto para você, torcedor Brunelho, vale a pena ter o Oscar no Flamengo com 33 anos, meio de campo, habilidoso, habilidoso, não vou dizer que não joga, joga muito, é um jogador que já jogava no Internacional, por isso a assistência do Internacional de tê-lo novamente lá, para que ele possa até se aposentar no Internacional, porque é um cara que surgiu muito bem lá no Internacional. Porém, é um jogador de meio de campo muito habilidoso. Então, pergunto para você, torcedor Brunelho, deixa aqui nos comentários, vale a pena ou não ter o Oscar no nosso Mengão e ter essa disputa aí contra o Internacional pela contratação do mesmo. Agora, vamos falar sobre o Gabigol, galera. Vamos falar sobre o Gabigol, sobre renovação. É isso que todo mundo pergunta. Eu canso de fazer, tentar responder essa situação do Gabigol nas minhas redes sociais, em live, em caixa de perguntas. Tudo quanto é coisa, eu tento responder sobre a situação do nosso Gabigol. Mas a situação dele é essa, galera. Rodolfo Landim, presidente Rodolfo Landim, disse que o Gabigol é do Flamengo e vai continuar sendo do Flamengo até o final do ano. Até porque estamos em ano eleitoral e é o último ano do Rodolfo Landim no Flamengo. Então, eu falo para vocês o seguinte. Vai ser no apagar das luzes, tá? A renovação do Gabriel Barbosa no Flamengo vai ser no apagar das luzes. Como o Gabigol tem a sua renovação, tem o seu contrato com o Flamengo até o final do ano, vai ser no apagar das luzes a renovação do Gabigol. Até porque o Flamengo e a diretoria do Flamengo entende que o momento do Gabigol não é de renovação. Sim, não está jogando. Gosto muito do Gabriel Barbosa. Me fez muito feliz. Espero que faça ainda muito mais. Mas ainda não é o momento dele. Ele não está bem. Ele entra e ele não consegue consolidar ali. Não consegue ajudar a equipe toda vez que entra. É um sufoco para chegar a bola nele. Ele não consegue marcar gol. O último gol que ele marcou, acredito eu, que foi contra... Seu nome... Foi com volta redonda, não sei. Foi um time aí... Até foi fora do estado do Rio de Janeiro. Então, galera, a situação é o seguinte. A renovação dele vai sair, mas não apagar das luzes. Então, basta a gente, torcedor Brunego, aguardar. Esse é o momento de aguardar e torcer. Sim, e torcer para a volta do Gabriel Barbosa, que ele volte a jogar bem. Gosto muito do Gabriel, porém não está jogando bem. E não vou ficar passando pano aqui. E não vou ficar de mimimi, babando o ovo de ninguém. Então, a situação é essa. Vamos esperar e aguardar, mas... Sim, a renovação dele vai vir, mas não apagar das luzes. Não vai ser agora. Não adianta ficar perturbando, ficar falando. Se vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Não vai agora. Vai ser no apagar das luzes. E vai ser no final do ano, sim. Tá bom? Galera, as notícias de hoje são essas. Eu vou ficando por aqui. Antes de ir, vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui do canal. Sabe que eu vou enfatizar isso. Sempre enfatizo. Não é inscrito? Se inscreva, família. Dá essa moral aí. Vamos crescer junto com a família Flabrabos. Se inscreva no canal. Aciona o sino das notificações. Não esqueça de deixar seu like, família. Seu like é muito importante aqui para o canal, tá bom? Então, saudações do Brunegras. Fiquem todos com Deus. Fui, família! Fui, família! Fui, família! Fui, família! Fui, família! Fui, família!